Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos ver alguns animais que adotaram animais de outras espécies. É isso, a capacidade de amar do animal é tão grande, enquanto muitos humanos abandonam, os animais pegam para cuidar, pegam para criar. Então, vamos dar uma olhada nessas imagens? Então, dêem uma olhada nesse orangotango que adotou um filhote de tigre. Ele está amamentando o tigre, ele fica com o tigre o tempo todo, onde o tigre está, ele está junto. E ele decidiu adotar esse tigre. Então, dêem uma olhada. Se você é um orangotango e está me assistindo, adota um tigre. Meu nome, isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu não sei assim, o que vai ser quando crescer? Como é que você vai olhar e falar assim, nossa, filho, ficou um pouquinho diferente. Eu não sei quem é seu pai, mas já estou desconfiando. Mas assim, gente, ele adotou um tigre. Agora, esse macaco, ele resume a minha vida inteira. Olha, olhar um filhote de cachorro e adotar. Pega, pega, amor, você está ali, você pega, coloca para cuidar, adora com você. Esse macaco também. Ele olhou e falou assim, trouxe para casa. Olhei, ele me seguiu. Não resisti. Então, isso resume a vida de muitas pessoas. Você sai na rua e volta com o cachorro, com o filhotinho. E esse macaco, ele adotou esse filhote de cachorro. E ninguém resiste a um filhote de cachorro, muito menos uma galinha. Então, as galinhas, elas sabem amar, elas sabem cuidar. Então, ela está ali cuidando de um filhote de cachorro. E não só de cachorro, mas tem de gato também. Então, porque ele também olhou o gato e falou, meu, eu quero. Eu quero. Está ali cuidando, como se fosse pintinho. E o gato está ali embaixo dela, de boa. Está quentinho aqui, eu vou ficar. Ele acha mesmo que a galinha é a mãe dele. E esse tigre que resolveu adotar o macaquinho? Ele pegou e falou, gostei, é meu. É meu, daqui ninguém me tira. Aqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ninguém tira meu filhote, esse aqui é meu. Dá para ver que é meu filhote. E já era. Ele adotou esse macaquinho. E pelo jeito está adorando. O processo de adoção para ele foi incrível. E esse cachorro que ele decidiu o quê? Adotar um pato. Pegou um filhote de pato e falou, agora, é meu, meu filho. Eu, meu, minha mamãe. Você, papai. Não, você, filho. E está cuidando. E é isso. É muito amor para dar, né? É muito amor para dar. E podemos perceber o quê? Que macaque e tigre, eles têm uma ligação muito forte, né? Porque esse chimpanzé, ele adotou um tigre branco. Então, dá para ver, assim, que algo tem. Alguma ligação muito forte entre eles tem. Porque deu para ver que dá muito certo essa adoção. Eles curtiram. Aí o pessoal fala, gato não gosta de cachorro, cachorro não gosta de gato. Nada a ver. Nada a ver. Porque esse daí adotou dois gatinhos que estão se dando super bem. Está ali, mamando, super de boa. Como se fosse filho e filhote. Não, mãe e filhote. Está super de boa. Não tem nada de ódio aí. O único ódio que eu estou vendo é do ser humano. Fica, o encanto não gosta. Gosta sim. É só acostumar que gosta. É. E esse gatinho que adotou um pato? Né? Ah, alguns comem o pato? Comem. Mas outros brincam, adotam e amam os patos. E esse decidiu adotar um patinho. Agora, esse cachorro adotou o quê? Um canguru. Ele pegou um canguru para adotar. Pensando quando o canguru crescer. Né? O cachorro vai olhar e falar assim, meu Deus, o que eu dei para ele comer aqui? Que, meu Deus do céu, ele cresceu muito. Mas adotou um canguru. Mas assim, meu, nos animais não importa o que seja. Não importa. Eles pegam para cuidar mesmo, estão nem aí. E cuidar direitinho. E o Bambi, gente? Quem é que assistiu o Bambi? A mãe dele morreu. Ah, é spoiler. Mas tá no começo do filme, né, gente? Tá, não. Vai de 50 anos com o negócio de coisa. Você não sabia que a mãe do Bambi morreu? Então, a mãe do Bambi morreu. E quem adotou o Bambi? Essa cachorra. Ela olhou e falou, não, eu fico com o Bambi. E o Bambi foi adotado por essa cachorra. Me curtiu. Adorou. O melhor dono que tinha para o Bambi é essa cachorra. Não tinha dono melhor, assim. É essa mesmo. E essa cachorra que decidiu adotar o quê? Os porquinhos. Ela tá amamentando os porquinhos. Mas sofreu um pouco na vida. Por quê? Porque os porquinhos comem demais. Mas tá tudo certo. Ela produz leite. A natureza dá um jeito. Natureza dá conta, não é mesmo? E essa cachorra alimentando o filhote de cachorro e dois filhotes de tigre. Tudo junto e misturado, sem preconceito, sem frescura, sem comentário, sem tititi, sem nada. Tá ali super de boa. Ela ama todos os filhos como se eles fossem iguais, a mesma espécie. Eles não ficam trocando, tem preferido, não tem nada. Ela tá ali super de boa, vivendo na dela. Super. Bom galera, então essas foram algumas imagens de animais que adotaram animais de outras espécies. E é incrível a forma com que eles amam os outros. Eles pegam o filhote, eles cuidam. Independente da espécie, da cor, do jeito, do tamanho, eles também amam e cuidam. Então, vamos ser mais como os animais. Vamos apenas amar e cuidar um dos outros. Ao invés de ficar colocando barreiras. Ah, eu não posso amar esse, acredito, eu não posso isso. Para. Apenas ame. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele joinha. E todo dia tem vídeo novo no canal. Então, eu espero que vocês. Beijo. Tchau.